Oi todo mundo! Hoje vai ser um vlog e a Duda tá aqui atrás e nós estamos indo na FENAC que vai ter um evento de blogueiras que eu já fiz um vídeo falando e a gente tá atrasada eu acho que a gente tá atrasada, que era são... deve ser seis já e eu tô com a Gé, minha amiga que vocês já conhecem 5h25 e era pra gente tá há 25 minutos atrás ali já mas estamos indo e lá eu gravo um pouco mais pra vocês a gente já estamos aqui dentro e já tem algumas meninas aqui sentadas no começo a gente tem que dar o nome e o e um meio porque tá aqui esse sorteio vai ter algumas coisas legais e já tá indo um povo sentado aqui não começou ainda, já são 5h30 eu acho mais e... mas daqui a pouco a Vanessa já vai sair e já vai começar o evento vou tentar gravar algumas partes pra vocês e espero que esse vídeo também não fique muito curto e a Gé tá aqui, minha amiga, e ela está me admirando normalmente, o que ela faz sempre e a Duda já tá sentada por aqui, cadê a Duda? não tô enxergando não a Duda, a Duda, a Duda, a Duda, a Duda oi então a gente vai sentar aqui e logo mais é bom sempre postando, sempre enchendo o saco das pessoas, pras pessoas entrarem no meu blog né que acaba sendo um pouco chato porque todo dia eu postava alguma coisa, todo dia eu implorava pras pessoas entrar no meu blog nunca, gente, nunca divulguei na página dos outros eu acho isso muito chato nunca divulguei na página dos outros sempre Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.